boa noite eu peguei esse vasinho branco o pequeno grande lembra desse último vídeo que eu fiz amarelinho no vídeo anterior aí peguei uma bandejinha branca de louça também de porcelana coloquei os dois aqui ficou mais juntinho olha como ficou bonitinho como a graça né eu coloquei um vasinho pequeno um vasinho maior tá vendo ficou com essa bandejinha conta que não é que ficou bonitinho se vocês gostaram vão lá e dá um like tá bom beijinhos até o próximo vídeo